E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo PagSeguro, hein? Se você precisar alterar o número do seu telefone que tá cadastrado na PagSeguro, dessa vez eu vou me ensinar pra você, hein? Vamos lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Agora já estamos aqui no site da PagSeguro, né? Vamos lá? Configurações. Celular seguro. Vamos lá? Esse número aqui é o antigo, né? Que tá cadastrado aqui. Vamos cadastrar um número novo. Alterar. Não possuo mais o celular cadastrado. Ok. CPF. Data de nascimento. Ok. Continuar. Enviaremos um link de configuração de novo celular para o seu e-mail. Beleza? Vamos lá então no e-mail. Esse e-mail. Vamos lá alterar o número. Vamos colocar um novo número de celular. Já vamos continuar aqui, né? Confirmado o número do celular. Vamos enviar um código de segurança. Já chegou o código de segurança, vamos digitar, né? Pra confirmar. C5. C9. Já com o número em mão. Continuar. Seu celular foi atravessado com sucesso. É isso aí, pessoal. Muito simples, fácil e rápido. Beleza? Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilha. Se inscreva no canal, hein? É nóis, Alain. Fui!